E como é que foi o início da sua estadia aqui em São Paulo, que você veio em função da carreira artística? Exatamente, porque a gravadora que me recuperou foi a gravadora Papacabana, que é de São Bernardo do Campo. Então foi lá que eu fiz o LP de Cibrandão, que trouxe Incerfungi Quintal, Papai Vadimou, Marinha de um Só João, músicas que todo mundo conhece, graças a Deus. Isso aí eu retomo a carreira em 1985. E graças a Deus até hoje a gente está aí na batalha artística, não com tanta influência como a gente tinha naquela época dos anos 80, até porque a questão da mídia, essa modernidade toda, ela acabou mudando um pouco o cenário musical do Brasil, principalmente em relação ao samba. Mas eu não posso deixar de agradecer a São Paulo, que reconheceu o meu trabalho de compositora, reconheceu a nossa história.